Eleita Miss Prisional 2014, neste ano o concurso contou com uma outra categoria, a Miss Trans, escolhida entre as candidatas transexuais do sistema carcerário. Diante do espelho, elas se preparam e não escondem a ansiedade. Muito nervosismo, bastante. Nervosa, é a primeira vez. A disputa pelo título de a mais bela detenta aconteceu pela segunda vez na penitenciária Estevam Pinto e reuniu representantes de todas as regiões do Estado. Além de elevar a autoestima da mulher, a gente torna o cumprimento da pena mais humano. Entre os jurados, gente que entende da beleza feminina. Toda mulher já traz dentro de si a beleza, já tem esse glamour, toda mulher já tem. Acho que quando se produz, então fica melhor ainda. Na plateia, presas que se tornaram famosas pelos crimes que cometeram, como a médica Miriam Priscila, condenada por mandar cortar o pênis do próprio noivo, e Érica Passarelli, acusada de tramar a morte do pai. No palco, as modelos esbanjaram simpatia. Esse ano, o concurso trouxe uma novidade. Além das 15 candidatas à Miss Prisional, oito candidatas disputam o título de Miss Transsex Prisional. Na categoria Transsex, a vencedora foi Liz Vitói Freitas, de Vespasiano. Marcela Martins Goldinho foi escolhida como a Miss Grávida, uma categoria especial. Roberta Carvalho foi escolhida Miss Simpatia. E a Miss Prisional 2014 foi Tayane Cristine Gonçalves, que cumpre pena por tráfico em Ribeirão das Neves. Está realizando um sonho meu, da minha mãe. Agradeço muito, estou muito emocionada, muito feliz.